Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com novos amigos, por favor, bora crescer, hashtag 400 inscritos. Então, capítulo 38, primeiro eu vou falar sobre a história em geral, depois eu vou dar minha crítica sobre esse mangá, né, já começa com a Keiro, né, descontrolada, é, né, fazer o que? E, obviamente, né, parece ser bem difícil de controlar a sua forma dela, como no anime, né, ela deu aquela explosão de ki, porém no mangá ela deu essa super explosão, estilo, imagine o Vegeta. É, depois desse capítulo a Keiro é que tá com mais eliminações de torneio, provavelmente, né, que, meu Deus do céu, só nessa ceninha aí, né, ela eliminou 4 lutadores, bem impressionante isso. E assim como no anime, né, o Vegeta não reconhece essa forma, bem legal a expressão dele é, fala tudo, né, tá com medo, né, Vegeta? A Keiro, então, ataca tanto o Vegeta quanto o Topo ao mesmo tempo, né, ela quase elimina os dois, já pensaram ele nesses dois? Jesus, foi quase. Uma coisa que eu gostei desse capítulo, né, foi que o Vegeta usou a espada de Andikipa, estava bem legal, né, estilo Goku Black, o Dispo, né, salvou o Topo, boa, galera, trabalho em equipe, muito bueno. É, de fato, o universo 11 é o que tem o melhor trabalho em equipe, né, até mesmo os deuses, né, tô impressionado com essa força aí da Keiro, ó o Vegeta aí, ó, falando, um outro super saiyajinca aí. Ela tá literalmente forcando os caras, olha isso, e o Ganos, que esse pé de pata aí, ó, nem transformou ele no mangá, que é isso, hein, teu otário mancado, hein, Ganos pé de pata. E bimba, o universo 4 virou o pó nos comentários, me diga, você se não importa com o universo 4? Eu não me importo com o universo 4 não, francamente. Tchau, tchau, que tchau, até a próxima, tchê, tchê, tchê. Em seguida, né, o boi velho Moscow, né, sai da sua armadurazinha e fala pro paparone se fundir. Tô sentindo isso, cheiro de ruxado, de apressado. Eu esperava ver tanta coisa do Anirasa no mangá, meu Deus do céu, teu otário, tu estragou o personagem, boladão, fusão, quadrupla, que é isso? Foi legal que o Goku falou, fusão, isso é permitido? Meu Deus do céu, acho que ele, o teu otário fez a Keiro assim só pra dar aquela hype extra pro filme do Broly, não é possível, ela venceu o Anirasa. No anime teve que usar 5 personagens de nível Gold pra vencer o Anirasa e a Keiro venceu ele no mangá. Eu tenho tanto problema com isso, e com isso, senhoras e senhores, o universo 3 virou pó. Em seguida, ela começa a bullinar os guerreiros do universo 2, aqueles mesmos guerreiros que no anime tiveram aquela última batalha, que eu achei interessante até, uma última ofensiva do universo 2. E é, né, a Caulifla não tem nenhum problema com o fato da Keiro ser mais poderosa que ela, tá, né? E o universo 2 virou pó, meu Deus do céu, eles mudaram tanta coisa no universo 2 no mangá, a ribriana, a personalidade lá no mangá tá bem diferente do anime. Curti isso não, hein, teu otário, curti isso não. Bom, o próximo é o universo 10, e o Guasso tá se lamentando, quem não deveria ter focado no treino físico? Eu não acredito que tu cometiu esse erro uma segunda vez, Guasso, meu Deus. Eu tinha grandes esperanças para o Obuni no mangá, mas, né, desperdiçado. Tá querendo ruxar isso, né, teu otário, só pra tu fazer o mangá do filme do Broly, pensa que eu não te conheço, né, eu sei que tu quer fazer isso. E lá só vai o universo 10, né, foi legalzinho, né, que eu gosto desse período do Shin, maneirinho, né, e aí vem um Shin falando, né, que a Keiro acabou com 4 no universo de uma vez, ruxado. É, o Champa feliz da vida, né, com a habilidade da Keiro e a Vados tá preocupada, né, e... Opa, essa Keiro não tá bem não, né, ó. É, ela tá descontrolada, é pura raiva, ela vai logo atrás do Magueta. Pobre Magueta, ofernada no anime e também vai fazer nada no mangá, coitado dele, hum. Mas impressionante, né, Keiro conseguindo levantar o Magueta, deve pesar pra caceta ele. E lá se vai, né, mais uma eliminação pra Keiro para conta dela, tá cheio de eliminação já. Pra vocês terem uma ideia, a Keiro já tá com 15 eliminações, 15, meu Deus. E olha, quem foi desperdiçado nesse mangá também, Saunero e Peri, meus namicos em Jin's. A luta desses dois foi tão legal no anime contra o Gouro e Piccolo, desperdiçaram esses dois, que pena, hein. Hum, o a Vados aí falou, né, ah, o que eu temi aconteceu, é, Vados. Agora eu achei interessante, né, no universo 6 também tem a linda do lendário Super Saiyan, que a cada mil anos surge um guerreiro, um guerreiro demoníaco, um Saiyan, então achei legal isso. O Kyabe então fala, né, que o lendário Super Saiyan emite tanto poder, tanto poder, que com o tempo ele vai acabar se autodestruindo. Hum, será que você é spoiler-se pro filme do Broly, será? É claro, os dois Saiyan não irão permitir que isso aconteça, vai lá, Kyabe. E um lindo soco da Keiro, porém, né, igual no anime, Vegeta tá lá pra salvar o Kyabe. Nos comentários me digam, qual versão você achou melhor, do anime ou do mangá? É, o Vegeta quer saber de tudo, né, qual o problema da Keiro e tal, boa, Vegeta. Ele então começou a lutar contra as tropas orgulhosas, é, 7 contra 1, parece que a Keiro tá tendo dificuldades, né. É, meio difícil você acreditar isso, né, mas fazer o quê? Vegeta então fala, né, que essa forma focada puro no poder é puro poder essa forma, e por causa disso essa forma tem muitas desvantagens. Ok, então, etário, entende o que tu quer fazer, hein, boa. Pra resumir, essa forma é lerda pra caceta, os movimentos são... De se letar, né, teu etário fez a Keiro fortuna, mas em compensação deu muitas desvantagens para ela. Interessante. E o Vegeta fala, né, força bruta é inútil se você não consegue acertar o oponente, né. Tem esses carinhas fracos do universo 11, então conseguindo bater na Keiro, né. Meu Deus do céu, olha só. E aí o Iz, né, fala sobre o grande trabalho em equipe que o universo 11 tem, exato. E o Vegeta fala, é, essa aí é contigo, moleque, eu vou cuidar da minha vida, vai lá, vai lá. É, enquanto o Vegeta vai lutar contra o Topo de novo, os dois aí vão tentar salvar a Keiro. E olha, que sorte, a Caulifla tinha as potaras na calça dela, olha só, é. Pra resumir, ela roubou as potaras do Kaioshin no verso 6, ô tapado. Você deve ser bem incompetente, né, quando você não percebe que alguém roubou seus brincos, né, só Jesus. É, e aparentemente o Kiabe sabe sobre as funções da potara, né, interessante. O Champa tá encorajando a Caulifla, né, bote a potara, bote a outra na Keiro, vão lá, se fundam. E a Vados fica preocupada com o fato disso ser contra as regras, mas o Champa fala, ué, meu universo já tá na, né, bora tacar logo no ventilador, ligar, por que não, bora lá. É, Caulifla, né, não sabe escutar os outros, ô Deus, isso vai matá-lo um dia ainda. É, antes que o Kiabe pudesse salvar a Keiro, né, o senhor Dispo aparece e interrompe. E se vocês se lembram, no episódio 97 do Super, nós quase teve essa luta aí. Ah, Dispo, eu não suporto ele, ele é muito confiante, tem que, olha... É, a Caulifla salvou o Kiabe, mas ao mesmo tempo tacaram a Keiro para fora do ringue. O Kiabe então pula para fora do ringue, coloca a potara na orelha da Keiro, né, e sacrifica, ele taca ela para, de volta para o ringue, né. Hum, e lá se fala o Kiabe, tchau, tchau. É, então, o Kiabe acho que eu preferia a do mangá, achei legalzinho. Fusão, vem aí. E senhoras e senhores, apresentando a senhorita Kefla. É, o Zeno acha que é legal, né, a Fusão, então ninguém vai ser desqualificado, não. E de novo, bora voltar lá agora, é 7 contra 1, hum, hum, ah, coitados. E a Kefla falou, né, que agora sim ela vai acabar com a raça desses caras. E como é Fusão, né, cada uma vai ganhar uma eliminação, ou seja, a Caulifla vai ganhar uma e a Keiro também vai ganhar uma. Acabaram de eliminar esse carinha aí, esse competente do universo 11. E engraçado, né, no anime foi a luta da Caulifla e a Keiro contra esses carinhas agora no mangá, não, é a Fusão. Achei legal, né, paralelos, aconteceu do mesmo jeito, hum. E bimba, agora no universo 11 só tem 4 lutadores no ringue, perderam, hein. Pra vocês ficarem atualizados, né, Caulifla tá com 6 eliminações e a Keiro tá com 23 eliminações. Sim, repito, 23. Eu achei isso tão engraçado, o Goku fala, Jiren, vai lá ajudar teus amigos, cara, vai ajudar eles. O Jiren fala, desnecessário, Jesus amado em Jiren, calma, calma. Eu senti pena do cárcere, aí ele fala assim, diz, Jiren, você pode cuidar disso, por favor? Que isso, cara, tenha, tenha, oh meu Deus, tenha respeito por si mesmo, tenha coragem. É, a Keifla tá querendo bater de frente, né, tanto com o Jiren quanto o Goku, oh, oh. E lá vem o caroço nesse engol, oh, Gohan, oh, Jesus. E o mangá acaba com o Gohan desafiando a Kefla. Beleza, agora eu vou falar sobre as críticas que eu tenho sobre esse maravilhoso mangá. Um, dois, três, bora lá. E assim, em geral, o Torneio do Poder no mangá tá muito apressado, tá correndo demais as coisas. Meu Deus, não sei se é por causa do filme do Broly que o Toyotaro quer adaptar o filme, sei lá. No mangá também, né, desperdiçou tantos personagens. É, Hate, os Namekos Endings, o Pico, a 18, o Koririta e o Shinhan desperdiçou tantos personagens. Mas o Torneio do Poder no mangá tem sim seus momentos bons, né, tem lá a luta do Frost, foi legalzinha, a Vegeta usando a espada de Riki, a eliminação do Kiabe, tem lá seus momentos bons. Mas assim, em geral, entre o do anime e o do mangá, assim, eu prefiro o do anime, hein. O anime tá fazendo um trabalho bem melhor em elaborar os outros personagens e tals. Por exemplo, o Universo 9. No anime, eles tiveram um grande desenvolvimento agora no mangá. No mangá, eles foram tratados como um lixo. O trio do perigo, cadê? Foram lixo no mangá. O Universo 4, tanto no anime quanto no mangá, de novo, eu não acho que ninguém dá a mínima pro Universo 4, sinceramente, né. O Universo whatever, né, ninguém se importa com ele. Ah, Nirasa, também desperdiçaram ele. Logicamente, não faria sentido a Keiro bater de frente com ele, né, mas fazer o quê? Desperdiçou o coitado, eu gosto dele, é maneiro. O Universo 3, né, também teve mais desenvolvimento no anime, né. O Katopest, lá, o Magikai, o próprio Anirasa, né, teve muito mais desenvolvimento no anime do que no mangá. O Universo 2, né, também foi desperdiçado no mangá. Tiveram bem mais coisa pra fazer no anime. Eu sei que foi chato a rebrand e tal, mas eu prefiro a rebrand do anime do que do mangá. É, no mangá, o Universo 2, né, só tava ali pra encher linguiça. No Fernando, no anime, que é o que eu tô falando, teve cena de ação legal. Contra o 17, a 18, aquele episódio lá foi bem maneiro. O Universo 10, né, acabaram com o Boone no mangá, né, e tem uma emblema tão legalzinha, né, que aqueles clones lá, boladão, de ilusão, sei lá o quê, ele é maneiro, acabaram com ele. Goaço também, né, cometeu o mesmo erro de novo. Vocês lembram, né, que ele escolheu o Zamasu por causa do poder dele? Ele mesmo admitiu isso no mangá, ele escolheu o time dele por causa dos músculos, né, do poder. Que isso, cara, meu Deus. É, parece que no mangá ele não seguiu o conselho do Izzy, não, hein. Você deve escolher o guerreiro pelo coração e não pelos músculos. Goaço, seu incompetente, virou pó por causa disso, igual o Zamasu. Até a Tropa do Orgulho, eu prefiro no anime, o caso aqui no anime, né, pelo menos deram habilidades únicas pra cada um dos membros, né. Agora no mangá, hahaha. O Universo 6, né, Kaulifla no fer, nada, Hit no fer, porcaria nenhuma, os namicos endins, ah, mais e mais decepções no mangá, hein. O Universo 7 também, né, 18 no fer, nada, Piccolo também no fer, nada, da coreira em Tenshinhan, só desperdício, grande decepção, hein, ô toitaro. Agora eu vou comentar sobre o grande caroço desse Angu, ehehehe, Gohan vs Kefla, e quem ganhar, que essa batalha vai dar o que falar. Logicamente, não, o Gohan não deveria ganhar. Se o Gohan ganhar, não tem lógica, se a Kefla ganhar, todo mundo vai odiar a Kefla, né, então, no finalzinho, ninguém sai ganhando essa batalha. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like, nos comentários me digam o que você achou desse capítulo 38, sobre o Gohan vs Kefla, até a próxima galera, um abraço, valeu! Tchau, tchau!